Muitas vezes a gente toma algumas atitudes no passado e que causam arrependimentos por toda a vida. Você tomou uma decisão, não é legal. E foi o que aconteceu com a dona Ângela. Durante a adolescência, ela tinha uma vida desregrada, envolvida em drogas e até prostituição, gente. A consequência foi a perda da guarda dos filhos. Mas agora, 22 anos depois, ela descobriu onde um deles está. Só que saber o paradeiro do filho não resolveu o problema da Ângela. O Flavinho vai contar melhor pra gente essa história aqui no Bem na Hora. Vamos lá, Flávio. Esta mulher dificilmente expressa um sorriso. A aparência cansada não revela a verdadeira idade que ela tem. Apenas 43 anos, Ângela tem uma história de vida difícil e cheia de arrependimentos. Durante a sua vida, você teve quantos filhos? Tive três filhos. Três filhos. Qual que foi o primeiro? Primeiro, Caio. O Caio. Segundo, Lucas. O Lucas. Terceiro, a Brenda. A Brenda. A Brenda faleceu. Faleceu. Aí ficaram o Lucas e o Caio. O que aconteceu com eles? Eles foram pra adoção, né? Tiraram de mim. Você perdeu a guarda deles? Perdi a guarda pro juiz. Eles eram pequenos? Sim. Um com três, outro com nove. E por que você perdeu a guarda deles? Porque não tinha cabeça. Deixava com a mãe, ia se drogar, se prostituir. Quer dizer, você tinha uma vida bem desregrada. Isso. E por isso que o juiz tirou os filhos dos filhos. E aí não tinha apoio também de ninguém, né? Porque minha mãe tinha procurando de que fosse meu pai também. Então, é... Era uma vida difícil. Era. Muito difícil. Perder a guarda dos filhos foi um duro golpe para a Ângela. Ela se lembra do dia em que os meninos saíram de casa para serem recolhidos pela justiça. Como é que foi pra você perder a guarda dos filhos, dos dois filhos que você tinha? Separar a mãe do filho, por mais que você tivesse uma vida desregrada, foi difícil pra você? Uma dor muito grande. Até hoje. E aquela vida que você tinha, você se arrepende? Muito. É o que me acaba todos os dias. É só a vida que eu tinha. Você lembra a última vez que você olhou pra eles? A última vez que eu olhei pra ele foi que ele tava segurando mesmo pra não ir, né? Ele não queria ir? Não. E você tem essa memória muito viva na sua cabeça? Eu tenho essa. E a memória do Lucas também. Meu peito, né? A mamãe não ia pedir nada. Já são 22 anos de uma separação dolorosa. A Ângela ficou sem nenhum contato com os filhos. Mas na esperança de um reencontro com pelo menos um deles, o celular e a internet foram fundamentais. A Ângela procurou pelo Caio pelas redes sociais e acabou o encontrando. Mas ela descobriu também que a história do filho tem sido tão difícil quanto a dela. A Ângela conta que Caio foi adotado por uma família holandesa. E que depois de 17 anos, o jovem foi abandonado. E hoje vive pelas ruas na Holanda, fazendo bicos de pintor. Quer dizer, a família que adotou ele no Brasil, abandonou ele na Holanda? Na Holanda. E como é que tá a vida dele hoje na Holanda? Na Holanda hoje ele tá trabalhando e morando nas ruas. Na rua? Sim. Quer dizer, ele virou um morador de rua da Holanda? Isso. Lá na Holanda, o Caio, então, também se envolveu com drogas? Sim. Quer dizer, tem uma vida difícil lá? Teve. Ele teve que roubar, foi preso. Puxa. Depois dos 17 anos, foi embora, teve que ir pra rua. Pra não passar fome, roubou. Se drogou porque lá é liberal a droga, né? O contato com o filho é diário pelas redes sociais. Por estas fotos, ela mata um pouco da saudade. Mas, por saber como está difícil a vida dele sozinho em outro país, por mais que eles tenham voltado a se falar, a distância nunca pareceu tão grande. E como é que é esse contato entre vocês? É todo dia. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Como você tá? Preciso de ti. Quero ir embora. Ele quer vir pra cá? As conversas estão todas gravadas, sei lá. Então, o sonho dele é voltar pro Brasil? É voltar pra casa da mãe dele. E voltar pra você? É. E o seu sonho, qual é? Ele que ele volte pra minha vida, né? Pra minha casa, pra... Pra você dar todo esse amor que tá faltando. É. Ângela nem imagina do quanto precisa para conseguir trazer o filho de volta. Mas ela sabe que, nas condições simples em que vive, a quantia vai ser alta demais. Mas a esperança desta mãe, arrependida do passado, se mantém acesa, à espera do reencontro. O dia que você conseguir realizar o seu sonho e ter o Caio aqui do seu lado, o que você vai falar pra ele quando você encontrar com ele frente a frente? É, graças a Deus. Por tudo isso. E pelas pessoas que estão me ajudando. Só vai agradecer. Só. Tomara que você realize esse sonho, viu? Verdade. Um abraço. Tomara que você consiga, tá? Seu filho de volta, né? Pra abraçar. Coisa boa. Verdade. É tão bom, né? Dar um colinho de mãe. Verdade. Mesmo que o filho já tenha 25 anos. É, mas é. É como se ele tivesse três. É sempre seu bebê. É.